A gente fala agora sobre a situação dos moradores no Cinturão Verde, gente, porque algumas famílias que moram no Cinturão Verde aqui em Três Lagoas receberam notificações para deixarem as áreas, essas notificações aí da Prefeitura. Segundo alguns moradores, desde abril eles estão recebendo essas notificações para deixarem os lotes. Esse assunto, inclusive, foi tema de discussão na sessão da Câmara na semana passada. O vereador André Bittencourt, inclusive, usou a tribuna para pedir providências, uma solução para esses moradores que estão recebendo ordem para deixar o local. Vamos acompanhar o que disse o vereador André Bittencourt. Olha, Ana, eu já fiz inúmeras audiências públicas, uma dessas audiências, inclusive, está ajuizado na Justiça e os moradores começaram a ser notificados, tendo em vista que há uma ação pública, uma ação do Ministério Público para retirada dos moradores de lá. Mas tem moradores lá que estão há 40 anos, tem moradores lá há 30 anos. Como retirar esses moradores de lá? Então nós temos que ter um pouco de cautela, porque eles não têm também o conhecimento. Quando você recebe uma notificação para sair em 30 dias, automaticamente todo mundo tem desespero, né? Porque a vida deles está ali, eles não têm para onde ir. E eu já falei com os vereadores, nós temos que ter uma comissão criada do Centrão Verde e nós vamos interferir nisso para que os moradores não saiam de lá. Isso não pode acontecer. Então tem inúmeras pessoas me ligando e nós temos que criar um plano, temos que criar uma situação dentro do Centrão Verde para que os moradores não saiam de lá. Óbvio, tem moradores que não usam como casa de veraneiro, tem moradores lá que, enfim, não usam para função social. Mas a grande maioria está lá justamente para cumprir a função social, que a produção às vezes nem consegue produzir porque não tem a ajuda do Poder Público. Isso é muito importante também deixar ressaltado. Sem a ajuda do Poder Público, pessoas carentes não têm como fazer a função social.